Cheguei! Graça e paz! Chegando para mais um videozinho, ainda na série As Plantas da Amiga. Nós temos aqui, como eu costumo fazer, brita, um pouco de isopor, porque se quiser pendurar não fica tão pesado. E também, vou estar tanto nessa menina, que é um ansídeo, não sei qual é o tipo de ansídeo. Mas ele está assim, bastante raízes mortas, vou estar tirando esse batume aqui de raiz, porque isso aqui dentro de um vaso, ele só vai ficar encharcado por muito tempo, nós vamos estar tirando aqui, tudo isso aqui gente, a raizinha é morta mesmo, tá? Ai Ana, você está cortando tudo gente, essas raízes não tem vida, tá? Então, sem por que deixar elas aqui não, porque ela vai trazer problema. Ela tinha um outro bubo aqui atrás, mais dois bubos aqui atrás, que estavam doentes, tá? E eu fui cortando até ficar de um jeito, ó, aqui está verdinho, tá vendo, ó, aqui já não está doente mais, ó, tá vendo? Então, agora nós vamos fazer o replantir dessa criança. Eu vou estar abaixando a câmera aqui, um pouquinho, vou plantar também num pet, tá? Mais furadinho embaixo. Uns quatro dedos para ele andar, para ele continuar seu crescimento, entendeu? E esperando que a gente consiga ver aqui uma bela floração. Ele não é... Ele não parece ser chocolate comum. Sherry Baby não, mas também isso não importa muito não, né? Vamos lá. Já botei aqui um pouquinho de... Desupor. Agora vou colocar aqui. Essa menina... Eu preciso aprender essa menina. Gente, só que eu não sei nem onde eu coloquei mais os amarrinhos que eu trouxe para cá. Sério, madeirinha, tudo que eu trouxe para cá. Se os pinches não já tomaram posse. Mas eu vou estar prendendo ela bem aqui. Ó, essa beiradinha aqui. Tá? Não vou estar enchendo ela de... Com muito substrato. Essas raízes aqui você vai deixar, Ana? Vou. Não vou tirar tudo, não. Vou deixar aqui que ela também precisa de um pouco de umidade. E vou deixar ela aqui para ela se desenvolver, né? Não vou encher muito de carvão, não. Como vocês sabem, eu estou meio que a louca do carvão. Vou colocar aqui embaixo. Gente, eu sempre plantei orquídeas com carvão. Já plantei com brita, já plantei na madeirinha. Tudo isso eu tenho feito. Mas eu não abro mão do carvão. Ah, mas o carvão, depois de um certo tempo, você vai ter que replantar. Gente, não temos para onde correr. De tempo em tempo, a gente vai ter que fazer replantia das nossas orquídeas. Sim. Porque ela vai ficar pequena no vaso, vai ficar grande demais no vaso, o vaso vai ficar pequeno para ela. A gente vai precisar, mesmo que o substrato não fique acidificado, como no caso da brita, por exemplo. Mas ela não vai poder ficar ali toda a vida sem a gente mexer com ela. Vai ficar com muita raiz. A gente vai ter que tirar um pouco das raízes. Mas sabemos de tudo isso. De tempo em tempo, nós vamos ter que mexer. Como o meu cultivo se dá bem aqui com o carvão, aqui na minha região, o carvão para ela é muito bom. Eu não tenho por que mexer naquilo, mudar aquilo que tem dado certo, ok? Então as pessoas falam assim, ah, mas você só usa carvão. Não, eu uso outras coisas também. Eu tinha uma dificuldade muito grande de plantar nos tronquinhos, tá? Tinha dificuldade porque eu achava que, na verdade, eu não acho um plantinho tão bonito assim. Ou pelo menos eu não achava, tá? Um plantinho bonito. Mas, depois que eu plantei e vi que dá um bom resultado, eu pensei, por que não? E tem algumas plantas já nos tronquinhos, tá, gente? Também não sou assim, né? Tão teimosa. A ponto de dizer assim, não, eu só gosto assim, só quero assim, vai ser assim. Eu não tenho síndrome de Gabriela. Tá? Gente, se você gostou desse conteúdo, deixa aí seu joinha, deixa aí um comentário para a amiga. Se inscreva no canal. Porque nós juntos vamos fazer com que essa família cresça um pouquinho mais a cada dia. E eu estou aqui procurando aonde é que está. Gente, esses píntios, eles aprontam todas, pode ter certeza. Eu coloco a coisa no lugar, quando eu vou ver já não está mais, eles já tiraram dali. Mas tudo bem. Depois eu vou colocar, vou tutorar essa planta, tá? Eu até poderia fazer aqui, ó. Fazer um tutor dela aqui. Por trás, mas eu prefiro amarrar ela na madeirinha. Deixa eu ver se está aqui perto. Infelizmente. Infelizmente, eles levaram para algum lugar. Mas ficou assim. Eu só vou tutorar ela aqui agora, tá? Para que ela... Ao sair as suas raízes, ela não venha queimar as raizinhas que vai nascer. Porque ela vai ficar gangorrando, certo? Eu tenho que prender ela aqui, ó. Vou colocar um tutor aqui. E vou prender ela aqui. E depois de presinha, ela não tem mais nenhum perigo. E aí é esperar ela enraizar, florescer. E partirmos para o abraço, ok? Gente, eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Que têm nos ajudado, né? Se inscrevendo, deixando joinha, compartilhando. Sabemos que não é fácil. Não é. Mas também sabemos que não é impossível. Não é porque... O seu cantinho, ele é o seu canal, né? O seu canal mesmo. Ele é pequeno, ele é simples, não tem aquela... Ou, né? Mas isso não significa que ele não vai fluir. Precisamos acreditar, confiar, né? E tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que acredita. E assim nós vamos seguindo em frente. Eu quero aqui, desde já, deixar aqui um abraço para o pastor João Carlos. Do canal Arroba Deus no Controle. Também para o meu amigo Tente Agora. E tantos outros amigos. Tantos outros amigos que fazem parte da minha história no YouTube. Que fazem parte da minha vida. Pessoas que, às vezes, a gente nem conhece pessoalmente. E a gente consegue conversar, bater papo e sentir a verdadeira amizade. Ok? Fiquem todos com Deus. Na paz do Senhor Jesus. Um beijo grande. Graça. E paz. Fiquem com Deus.